Oi, crianças! Vamos para mais uma atividade. Hoje, nós vamos precisar do lápis de escrever, do lápis de cor amarelo, verde, laranja, azul e vermelho. Então, vamos pegar o nosso material e começar a nossa aula. Lápis de escrever com a borracha, amarelo, verde, laranja, azul e vermelho. O restante, você pode guardar para não deixar nada fora do lugar. Agora, eu vou te explicar como é que nós vamos pintar este lindo caracol. Aqui do lado, nós temos uma legenda. É o lugar onde nós vamos olhar e ter referência para colorir as nossas letrinhas que estão dentro do caracol. Vai ser muito divertido! Vamos começar? Primeiro, nós vamos escrever o nosso nome. Você faz a lápis, eu vou fazer a caneta para você conseguir ver o que eu vou escrever. Quem souber, também pode fazer o sobrenome. E o adulto vai te ajudar a colocar a data. Coloque o dia em que você está fazendo essa atividade. Prontinho! Agora, vamos começar. Primeiro, o lápis de cor amarelo. Todos os pedacinhos que estiverem com a letrinha A, nós vamos colorir de amarelo. Então, vamos começar. Nós vamos dar a volta no caracol. Vamos começar aqui embaixo. Vamos procurando. Achamos a primeira letra A. Vamos colorir este quadradinho de amarelo. Pronto! Agora, vamos continuar dentro da curvinha do caracol. Encontramos outra letra A. Vamos colorir de amarelo. Pronto! Agora, vamos continuar o caminho. Encontrei outra letra A. Vamos colorir. Pronto! Vamos continuar o caminho. Mais uma letra A. Vamos colorir. Pronto! Pronto! Vamos continuar o caminho. E mais uma letra A. Muito bem! Vocês estão muito espertos. Estou vendo que já estão conhecendo todas as vogais. Parabéns, estou muito feliz Vamos continuar Mais uma letra A Continuando Outra letra A A letra A A gente pinta de amarelo Continua Encontramos mais uma Será que nós já terminamos? Vamos continuar Para que a gente possa conferir Tem outra letra A aqui Será que essa é a última? Não é? Vocês já estão vendo outra? Vamos continuar o caminho E chegamos até a última letra A Excelente, crianças Vocês estão de parabéns Agora nós vamos pintar a letrinha E Que cor que está na letrinha E? Verde Então peguem o lápis de cor verde Vamos começar Lá embaixo novamente E fazer todo o caminho De dentro do caracol Vamos? Encontramos a primeira letra E Continuando Mais uma letra E Vamos continuar Tem uma letra E Bem aqui na cabeça Do caracol Continuando Continuando Eu vou pintar esse pedacinho aqui Que faz parte Lá de cima De onde está a letrinha E Vamos continuar E Outra letra E Aí esse caracol fica dando voltas Não é? Vamos continuar E encontramos outra letra E Ele está muito cheio de letrinhas Vamos mais um pouquinho Que eu acho que no final Ele vai nos mostrar uma surpresa Continua E outra letra E Mais um pouquinho E mais uma letra E Continue caminhando E outra letra E O que será que o caracol vai nos mostrar Depois que nós terminarmos de colorir A gente vai aprender uma coisa muito legal Quando terminar Pronto Agora nós vamos pegar o Laranja E vamos pintar a letrinha E Começaremos lá embaixo Novamente E A sua atividade está ficando linda Vocês estão de parabéns Vamos andando E mais uma letra E Mais um pouquinho E outra letra E Caminhando Caminhando E mais uma letra E Nós já estamos na metade da nossa atividade de hoje Vamos mais um pouquinho E outra letra E Mais um pouquinho E de novo Caminha Caminha, caminha, caminha E chegou Mais um pouquinho Mais uma letra E E outra letra E E para terminar A última letra E Agora nós vamos fazer a letra O Com o lápis de cor azul Está ficando linda Essa atividade Mais um pouquinho Outra letra O Mais uma E mais uma E mais uma Continua e encontra mais uma Outra letra E Outra letra E Outra aqui embaixo Mais uma E mais uma Será que essa é a última? Ainda não? Ainda temos mais uma Ainda temos mais uma aqui E a última está aqui Agora só falta a letrinha U Nós vamos pintar ela de vermelho Olha como está ficando muito colorido e muito bonito o nosso caracol Vamos pintar todos os quadradinhos que sobraram que estão com a letrinha U Agora só falta a letra E Estamos quase terminando. Pronto, agora nós temos que pintar o corpinho do nosso caracol. De que cor vocês vão pintar? Eu vou fazê-lo de bolinhas laranjas. Você pode pintar o corpinho do caracol do jeito que você quiser. Vou pintar o corpinho dele de amarelinho. Eu vou pintar o corpinho dele de amarelinho. Pronto, o que vocês acharam? Ficou bonito o nosso caracol? Ficou lindo! Que tal vocês pedirem a mamãe para postar uma foto lá no Instagram? Marquem arroba alfabetização remota que nós vamos amar ver e comentar em todas as suas atividades. E lembra que a tia falou que o caracol ia nos dar uma surpresa? Então, você tem massinha aí? Tem? Que legal! Se você não tem, você faz quando você tiver. Mas presta bastante atenção. Nós vamos aprender a fazer um caracol. Eu vou usar uma massinha amarela, igualzinho ao caracol do meu desenho. Vou tirar a minha atividade aqui e vou fazer uma cobrinha. Agora nós vamos pegar aqui, segurar na pontinha e enrolar igualzinho o caracol que fez a gente ficar dando volta nele. Vou tirar um pedacinho e vou fazer a cabecinha dele. Pronto! Vejam se não ficou igual. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Não esqueçam de guardar esse material, né? Não podemos ficar com essas coisas todas espalhadas. Guardando tudo no lugar. Muito bem! Sejam sempre muito organizados. Gostaram da nossa caracol de hoje? Ficou muito bonito e muito colorido, não ficou? Um beijo para vocês. Tchauzinho! Até a próxima atividade! Tchau! Tchau!